Quero reivindicar para se ter luz, para vir botar o papeiro nos portes e botar luz para poder clarear a rua, que a gente paga a iluminação pública e não tem iluminação pública direito aqui. Tem só dois portes aqui na rua com luz e os outros sem luz, aí fica tudo no escuro para você ver, eu estou filmando para você ver. E quero reivindicar para a prefeitura vir fazer a limpeza aqui na rua, porque a última vez que vieram fazer a limpeza, deixaram um monte de lixo na minha porta. Eu queria agradecer muito se viesse fazer isso pela gente aqui na rua São Sebastião, no bairro João Viana.